É o baile dos vigaristas lançando a pura de novo DJ Mandrake, 100% original Ela vai descendo o caboceto, ela vem batendo Ô lavinha aqui do baile, fora de sua calcinha Ô lavinha da quebrada, fora de sua calcinha Olha só mulher, vai sentando com pressão Vai jogando bucetão em cima do pau durão 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 DJ Mandrake, 100% original Mago dos magos, tá ligado né? Ela vai descendo o caboceto, ela vem batendo Cai, cai, descendo o caboceto, ela vem batendo Ela vai descendo o caboceto, ela vem batendo Cai, cai, descendo o caboceto, ela vem batendo Ô lavinha aqui do baile, fora de sua calcinha Ô lavinha da quebrada, fora de sua calcinha Vai jogando bucetão em cima do pau durão 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 Vai jogando bucetão em cima do pau durão